Olá pessoal, eu sou o Eduardo e estamos com mais um vídeo Hoje a gente vai gravar o vídeo do Free Fire, o segundo vídeo Então pessoal, vai ser assim Eu vou jogar uma partida ranqueada e uma partida E uma partida modo clássico Eu vou começar com a do modo clássico, tá? Porque eu não sou tão bom no Free Fire, né? Eu vou jogar a minha ranqueada Então, eu quero agradecer a uma menina chamada Aliás, é um canal, o nome dele é Falando Sério Muito obrigada por ter, tipo, botado aquele comentário Ter se inscrevido no meu canal e tal, né? Então nós vamos começar a partida de Free Fire Aqui, né? Porque a gente não pode, tipo, enrolar Porque a gente tá de noite, né? Então Eu vou, acho que eu vou gravar uma live, sabe? Eu vou tentar Eu quero só, tipo, você sabe, né? Ganhar like Então Vamos começar aqui, né? Só tem que esperar isso aqui carregar Né? É, pessoal É, pessoal, rapidão Eu só vou dar uma cortada Voltei, pessoal Então Aqui Já arrumei Vou fazer um live, né? Levar um tempinho Mas Mais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.